Salve, náufragos da web! Sejam bem-vindos ao canal Danificando! Eu sou o Daniel Gonzaga e eu estou aqui no canal do meu amigo, do meu parceiro, Thiago Nunes. Eu vou fazer uma reação de um som novo que ele acabou de lançar, chamado Vem Me Dá Prazer. Pra quem não conhece, eu já fiz a reação de um trabalho dele aqui no canal, um trabalho que ele lançou aí há aproximadamente um ou dois meses. Eu vou deixar na descrição o link dessa última reação e também vou deixar o link desse som. Então, corre lá pra fortalecer. Lembrando que a pegada dele é mais R&B, tá ligado? Aquela música mais romântica. Então, o nome já entrega um pouquinho do que a gente vai ter por aqui, demorou? Vou deixar o link do canal dele, juntamente com a música, na descrição pra você visitar, valeu? Enfim, vamos que vamos pra reação e partiu! E antes da reação, eu vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal e se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades, demorou? Enfim, vamos que vamos pra reação. Aqui colocou o fone. A react em 3, 2, 1 e... Partiu Santos, Lyric, é um Lyric então, né? Demorou? Thiago Weber? Thiago Nunes? Desculpa, piada. Vem me dar prazer, ó, que bonito. Com pouca roupa, beijo na boca Você tá louca, me deixa louco Com pouca roupa, beijo na boca Você tá louca, me deixa louco Eu já tô louco, só mais um pouco E dessa dose, só mais um pouco Do teu amor, eu quero em dobro Seu jeito vicia, eu peço de novo Seu jeito me atrair Regolando me dá prazer Nessa noite não vai Copo os dentes, não volto Cheio de amores, fazia os copos Mina louca, eu tô só No teu corpo decolo No teu corpo decoro Pinto o quadro mais caro Pode parar, não demoro Pode parar, não demoro Essa noite só quero você e o prazer Tenho prazer com você Fazendo amor no quarto Tiro o vestido, desce do salto Vamos ficar chapados, lemando green Já tô ficando alto Seu jeito me atrair Regolando me dá prazer Essa noite não vai Com pouca roupa, beijo na boca Você tá louca, me deixa louco Com pouca roupa, beijo na boca Você tá louca, me deixa louco Ah, boy Ah, boy Acabou A curtinha, pô 2 minutos e 40 Achei que ia dar uma estendida aí pra nós Mas, enfim 2015, Santos Que fez aí a produção audiovisual Parabéns, Santos Trabalho de qualidade Parabéns, Thiago Que, mano Investimento no audiovisual É essencial hoje em dia, tá ligado? Enfim, vamos que vamos Pra aqueles comentários E partiu Partiu comentar essa pedrada, mano Trabalho de qualidade Como eu disse O Thiago é um cara que tá chegando agora na cena E tá fazendo um investimento pesado Na questão visual Na questão musical Porque você pode perceber Que ele é todo swingado Então ele traz essa coisa mais romântica Essa coisa mais leve E a proposta do videoclipe Muito bem feito Casou com a música, tá ligado? Essa coisa mais intimista Essa coisa mais, digamos Sensual Essa coisa mais pessoal, tá ligado? E eu tenho esses momentos Que eu curto mais ouvir Esse tipo de música mais romântica Acho que todo mundo tem uma fase Assim que você alterna Pô, tem dia que você quer escutar Uma coisa mais pauleira Tem outro dia que você quer escutar Uma coisa mais sensível Eu acho que essa proposta Da maioria dos trabalhos Que eu pude ver dele Que eu já conheci dele Eu achei um cara muito interessante Eu recomendo de verdade Que todo mundo escute mais ele Escute esse cara que Tem muito valor Ainda tem muito que mostrar Tem muito que crescer também Dentro da cena Na questão de nome, tá ligado? Tecnicamente falando Da performance dele O que eu mais gostei Foi o flow, tá ligado? Porque ele mostrou Bastante versatilidade Você pode observar Que no início da música Ele vem todo cadenciado Na pegada mais R&B Que ele tem todo o refrão dele Ali mais cantado Mais soltado a voz Só que aí tem um momento Que ele já parte Pra um speed ali Pra um flow mais Cadenciado Mais acelerado Que ficou numa pegada Numa batida muito da hora Que ele já manda ali Copos, drinks Não, volta Parecendo o trap Aí ele já avança Já fala Cheio de amores Vazios, copos Deu toda uma vibe diferente Que o beat Meio que deu uma Digamos assim Uma swingada Tá ligado? Então ele já Meio que deu uma sambada Achei isso sensacional E ele mantém isso Durante um tempo E depois ele retoma A pegada Quando chega no refrão Novamente Pra mim isso, mano Foi sensacional Gostei muito dessa técnica O flow dele A voz dele é muito bacana E tá de parabéns Enfim, mano Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Compartilha, mano Aproveita essa pegada Que a música é romântica Se você se identificou Manda pro crush Manda pra crush Demorou Faz essa Fortalece aí, mano Fortalece o corre do mano Fortalece o nosso vídeo Só lembrando que o link Desse som estará na descrição Não deixa de fortalecer Deixa o like Se inscreva no canal E se você já é inscrito Ativa as notificações Muito obrigado Por ter assistido até aqui Nos vemos em breve Até uma próxima Tamo junto É nóis E salve